Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Palavras de Esperança Jesus Cristo está voltando E está mesmo, viu? Eu quero me apresentar, eu sou o Lanter Lins, seu amigo e irmão em Cristo Jesus Eu quero convidar você a ouvir esta programação Eu tenho palavras de bênçãos para a sua vida, palavras diretas do trono de Deus para você Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Palavras de Esperança Jesus Cristo está voltando E atenção, viu? Jesus Cristo está voltando mesmo Devido todos os acontecimentos que estão acontecendo no mundo hoje E com certeza nós podemos afirmar que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está voltando Bom, mas eu quero convidar você a ouvir esta programação Uma programação super especial para você que está aí do outro lado Me acompanhe Gostaria também de pedir para você pegar a sua Bíblia Para a gente fazer uma reflexão aqui Nós vamos falar de Deus Nós vamos falar do nosso Senhor Nosso Deus que está no céu nos protegendo Nós vamos falar de Deus E eu quero que você tenha o conhecimento Mas esse programa é um programa super especial Assim, para você, né? Eu sempre falo O programa é um programa especial para pessoas que não conhecem a Deus, né? E nós queremos apresentar para você esse nosso Deus maravilhoso Deus de amor Que enviou seu Filho Jesus Para nos dar a salvação Jesus nos salvou É, Ele já nos salvou, viu? Deus, Deus é o personagem principal da Bíblia É Deus Entendeu o que eu falei para você? Muito importante você saber disso, viu? A Bíblia é a palavra de Deus Eu vou falar para você sobre a Bíblia A Bíblia é a palavra de Deus Inspirada por Deus para os homens Escrever para nós Hoje termos acesso, né? Acesso à palavra de Deus O personagem principal da Bíblia Como eu falei, é Deus O maior mandamento da Bíblia É amar a Deus Sobre todas as coisas E o mais alto privilégio que um homem pode ter É conhecer a Deus Oh, que maravilha Aquele, Deus O Senhor Deus que nos criou Os homens, por outro lado Tendem a ficar preocupados com religião Ah, querem saber de religião Mas raramente pensam Naquele que deveria ser a fonte e a meta da religião Religião é religar o homem a Deus É impossível ressaltar demais a importância de conhecer a Deus Jesus disse Estas palavras lindas e poderosas Que o Senhor Jesus nos disse E a vida eterna é esta Que te conheçam a ti O único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo A quem enviastes Está em João 17,3 Por isso que eu falo para você Pegue sua Bíblia e me acompanhe João 17,3 Falou essa palavra O conhecimento de Deus É o começo da sabedoria Provérbios 9,10 Numerosos textos Salientam a importância De conhecer a Deus Que maravilha, né Oséias 4,1,6 Até o 8 Exemplo, né Em Oséias, tá E Jeremias 9,23 e 24 Também está escrito Colossenses 1,19,10 1 Coríntios 15,34 2 Tessalonicenses 1,7,8 E muito mais, né Há limitações em nosso esforço Para conhecer a Deus Os homens não podem ver a face de Deus Lembra de Moisés Êxodo 33,18,23 Isso significa que o homem Não somente não pode enxergar A aparência física de Deus Mas significa também Que nesta vida Jamais poderemos Totalmente conhecer a Deus Ó, profundidade da riqueza Tanto da sabedoria Como do conhecimento de Deus Quão insondáveis são os teus juízos E quão inescrutáveis os seus caminhos Romanos 11,33 Nossas limitações, contudo Não deverão impedir-nos De conhecer a Deus O quanto pudermos Exaltar-te-ei Ó, Deus meu e Rei E vendirei o teu nome Para todos sempre Todos os dias te vendirei E louvarei o teu nome Para todos sempre Grande é o Senhor E muito digno de ser louvado E a sua grandeza é insondável Uma geração louvará A outra geração E as tuas obras E anunciará os teus poderosos feitos Meditarei no glorioso esplendor Da tua majestade E nas tuas maravilhas Salmo 145 Lembra daquela música? Tá toda aqui, né? Exaltar-te-ei Ó, Deus meu e Rei E vendirei o teu nome É, lembra dessa música? Todos os dias te vendirei E louvarei o teu nome Linda demais, né? É a grandeza de Deus As pessoas perdem tanto tempo Buscando outras coisas E às vezes esquece de Deus E esquece de buscar a sua palavra São bênçãos, meu amado irmão São bênçãos para você Busque a Deus enquanto é tempo Aproveite que a porta da graça Ainda está aberta Deus nos contou nas escrituras Suas muitas qualidades Deus eterno Antes que os montes nascessem E se formassem A terra e o mundo De eternidade A eternidade Tu és Deus É no Salmo 90, 2 Tá bom? 90, versículo 2 Ao único Deus Nosso Salvador Mediante Jesus Cristo Senhor nosso Glória, majestade Império e soberania Antes de todas as eras E agora É por todos os séculos Amém Judas 25 É difícil até mesmo Imaginar Um ser que Sempre existiu E sempre existirá Eterno E imutável Tudo o Tudo mais Teve um começo Terá um fim E sempre Está mudando Deus tudo sabe As perguntas de Deus A Jó Em Jó 38, 39 Mostram A imensa diferença Entre o entendimento Dos homens E a sua própria Infinita sabedoria Às vezes A sabedoria de Deus É tão mais alta Do que a nossa Que realmente Ela parece Parece nos loucura Né? 1 Coríntios 1 Está falando sobre isso Nesses casos É essencial Confiar Na sabedoria de Deus Nós Como Meras criaturas Não temos Nenhum direito De desafiar A vontade de Deus Jamais Deus tem todo o poder Ele é poderoso Ele é Frequentemente Descrito como Todo poderoso E ele é Com grande E espantoso Deus Deus Impera sobre tudo Saber que o Senhor É Deus Foi ele que nos fez E dele somos Somos Seu povo E rebanho Do seu pastoreiro Do seu pastoreio Salmo 100 Versículo 3 Esta é a razão Mais fundamental Para obedecer a Deus Ele nos possuiu Ele tem o direito De mandar e imperar Foi nos dado Por Deus A capacidade Porém Não o direito De desobedecer Jamais Desobedecer a Deus Jamais Né? Deus revelou-se Por suas ações A própria criação Mostra a grandeza E a magnificência De Deus Nosso Nosso Sol É um dos Cem bilhões De estrelas Em nossa galáxia Via Láctea A cerca de Cem milhões De galáxias De acordo Com as Estimativas Recentes Foi tudo Deus Que criou Como é bom Falar de Deus Né? Eu quero só Falar para você Meu amado irmão Porque você Perde tempo Com outras coisas Ouça As palavras Que vem Da Bíblia Vem dos pastores Que pregam o Evangelho Das pessoas Que tem sabedoria Para falar Para você Sobre Deus É importante Você se encher Do Espírito Santo Você está com Jesus Cristo Está com Deus É importante Para você Aliás É a nossa vida Dependemos Da nossa vida Depende de Deus Às vezes Você perde tempo Com tantas coisas Bobas Né gente? Por favor Não faça isso Na sua vida Obedeça ao Senhor Tenha amor Por Deus Assim como Ele tem o amor Por você Também Cada vez Que as escrituras Mencionam Que os homens Encontram a Deus Lemos que eles Caíram diante dele Em temor E reverência Deus é poderoso Isaías 6 Fala isso Também Aqueles que chegam A entender A natureza de Deus Como é apresentada Nas escrituras Também O respeitarão E se humilharão Diante dele É o nosso ideal O nosso objetivo Se humilhar Adorá-lo Glorificá-lo Por isso Recebendo-nos Um reino Inabalável Retenhamos a graça Pela qual Servamos a Deus De modo agradável Com reverência E santo temor Porque o nosso Deus É fogo Consumidor As pessoas Às vezes Usam muito O nome de Deus Em vão Cuidado Você que está Usando o nome De Deus Em vão Deus é fogo Consumidor Está em Hebreus 12, 28, 29 Um olhar de Deus Nos faz Ver nossa pequenez Nossa fraqueza E o nosso pecado E chegamos a respeitar E temer a Deus De muitos modos Temos que ser Reverentes Quando falamos Sobre Deus Deus é o maior O mais espantoso É o mais santo Mais santo Ser do universo Jamais devemos Falar de Deus Por brincadeira Não devemos Sequer falar Dele Negligentemente E não devemos Nunca tomar O seu santo nome Em vão Aquilo que eu acabei De falar Frequentemente Pessoas dizem Oh meu Deus Oh meu Deus Do céu Sem pensar Quando pessoas Tratam o nome De Deus Irreverentemente É porque nunca Perceberam A grandeza Do Deus Cujo nome Elas usam Tão levianamente Do nada Temos que ser Reverentes Quando falamos De Deus Ou falamos A Deus A magnificência De Deus Deverá Certamente Levar-nos A adorá-lo Esse é o nosso Objetivo Mas as experiências Infelizes Dos homens Como Nadab Abiú Saul Davi E outros Levítico 10 1 Samuel 13 15 2 Samuel 6 Deverão nos advertir Da necessidade De adorar a Deus Da maneira exata Correta Como ele ensina Adorar a Deus Com os lábios Enquanto a mente Se distrai E adorar a Deus De acordo com as Fórmulas E modelos Inventados Pelos homens É expressamente Proibido Mateus 15 8 9 Temos que ser Referentes Quando ouvimos As palavras De Deus Em Neemias 8 Esdras Lia a lei Desde manhã Desde manhã Cedo até o meio Dia E olha se não foi Muito mais Enquanto todo o povo De pé Ouvia atentamente Eles Então estavam Querendo obedecer Em cada detalhe A palavra Que lhes Era lida Quando Esdras Estava lendo A palavra de Deus A pessoa Ficou O dia Quase No dia Todo Ouvindo Ouvindo O profeta De Deus Pregar Falar Da palavra Das leis Para o povo Com fome De obedecer Aquelas leis Entendeu Hoje em dia O povo não está nem aí Quando lê a palavra Mas aquele povo não Ficou lá Para obedecer Ouvir a lei E guardar a lei E obedecer Quando eles Descobriram O modelo De Deus Para a festa Dos tabernáculos Eles Eles o seguiram Ainda que A festa Tivesse sido Negligenciada Pelos judeus Por mil anos Por causa Da grandeza De Deus Sua palavra É mais importante Do que centenas De anos De tradição Religiosa Onde estão Aqueles que Respeitam A Deus O bastante Para seguir Cuidadosamente Suas instruções Ainda mesmo Que elas Pareçam estranhas Ou fora da moda Ver nosso Grande Deus Pela fé Deverá mudar Nosso ponto de vista Sobre a importância Das coisas Nesta vida Abraão viveu Sua vida Sua vida inteira Como um peregrino Porque ele Considerava Que seu verdadeiro Lar Era no céu Hebreus 11 8 16 Moisés Sacrificou A posição Das riquezas E os prazeres Do Egito Por uma vida De escárnio Pobreza E sofrimento Porque ele Viu o rei Invisível Hebreus 11 23 27 Grandes homens De Deus Através da Bíblia Sofreram Horrores Inerráveis Com alegria Porque eles Estavam Ancorados Pela sua fé Nos cerrados Como nosso lar Nossa vida Como dedicada A Cristo E nossos desejos Como inclinados Para as coisas Lá de cima Filipenses 3 20 21 E também Colossenses 3 1 4 As promessas Populares Que muitas igrejas Fazem de prosperidade Material E boa saúde E boa saúde Soam a ocas Depois de experimentarmos Pela fé A verdadeira glória Do Senhor A verdadeira religião Não é seguir As várias formas de adoração Nem a mera bondade Para com os próprios vizinhos A verdadeira religião Começa e termina Com o conhecimento De Deus A verdadeira religião É a vida Profundamente Moldada Pela reverência E ao grande Glorioso Deus Ao nosso Deus do céu Que possamos conhecê-lo E temê-lo Como eu estou falando Às vezes a gente pega Uma igreja Uma igreja Que às vezes você não Aliás o apóstolo Paulo Já fala Que maior de tudo Não é que você fale em línguas Mas que você profetize Porque hoje Nas igrejas Praticamente A gente não está vendo Mais profecias Aquele povo barulhento Aquele povo fervoroso Aquele povo que Levava lenço Para a igreja Sentia a palavra de Deus Sentia a presença de Deus E sentia a presença Do Espírito Santo Chorava E se enxugava o rosto Com aquele lenço Quando eu era muito novo Eu ia para a igreja Não era crente Mas eu ia Eu gostava de ir na igreja evangélica Eu via essas cenas Eu via aquele povo De joelho orando Hoje em dia é meio difícil A gente ver isso Entendeu? É meio difícil E fora a imposição Você tem que orar em língua Você tem que orar em mistério Você tem que orar em língua Você tem que orar em mistério Poxa vida Meu Deus A imposição da igreja É isso Tem gente que não Tem gente que não Não participa disso Não que você não tem o Espírito Santo Na sua vida Não que você seja Cheio do Espírito Santo Tem nada a ver Eu mesmo assim E outra coisa Aposto que o Paulo fala Você ora em língua Que tem intérprete Umas igrejas impõem Que você ora em língua Você seja batizado no Espírito Santo A outra Já é No caso Você tem que Guardar o sábado Mas esquece dos outros Todos os outros mandamentos Fica difícil A outra Se você não Não der o dízimo Você não Não é salvo Então cada um Sabe Cada uma religião Cada uma denominação Cada uma igreja Está impondo Impondo a sua Sei lá O seu O seu dogma A sua lei Sei lá O que posso falar Impondo a sua imposição O que é aquilo Você não está naquele Naquele Objetivo que ela perde Você está fora Ou seja Você é praticamente Até uma carta Fora do baralho Por exemplo Eu gosto muito De culto de ensino Mas um culto Que tem ensino mesmo Eu gosto Eu gosto da pregação Da palavra de Deus Claro que eu gosto Inclusive eu estou Assistindo todos os vídeos Dos Gideões Gosto demais Eu gosto Dos pastores Dos Gideões Se eu pudesse Eu até Iria louvar a Deus Porque eu tenho um CD CD com as minhas músicas Minhas próprias composições Que o Senhor me deu Mas é uma coisa difícil É uma coisa difícil A não ser que o Pastor Rauel Pastor Rauel Bernardino Também Os outros pastores lá Veja Alguém escuta esse vídeo E fala para ela Chama o Lantelins lá Ele tem Eu não vou Não sou pregador não Eu sou irmão Só na igreja Toca o meu violãozinho Canto Tenho minhas músicas Músicas de fogo mesmo Músicas de poder Porque foi o Senhor Que me deu O Senhor que me deu Então esse aí eu tenho Entendeu Eu gostaria muito De um dia poder ir lá Lógico Se eu puder Se Deus permitir Agora As pessoas Tem igrejas Eu também não gosto De criticar Eu não gosto de criticar Porque eu não critico nada não Eu só estou falando Porque as vezes As vezes as pessoas Querem A igreja Querem impor uma coisa E as vezes não Não é isso Respeito Respeito muito Sou assembleiano Sou da igreja Assembleia de Deus Entendeu Sou membro Da Assembleia de Deus Ministério do Belém Mas eu não Eu já fui batizado No Espírito Santo Na igreja católica Já fui batizado No Espírito Santo Na igreja católica Já sim Mas Eu não Hoje praticamente Não Não falo em mistério Não oro em língua Aí o pastor Vai lá pregar Chama a gente pra frente Aqueles que não é batizado No Espírito Santo Venha pra frente Vamos orar com você Você vai receber o Espírito Santo Você vai falar em língua Você vai falar em mistério Mas Poxa eu não quero Assim sabe Eu não quero Se o Espírito Santo quiser Me usar naquele momento E me batizar É claro que vai ser bem aceito Claro que eu quero Mas não chegou o momento ainda Entendeu Então tem que tudo Tem que Tem a presença de Deus Tem o momento que Deus vai fazer aquilo Tem o momento que Deus vai fazer aquilo Eu não vou aceitar Só porque o pastor pediu Só porque o irmão Ou outro pediu Não A hora que acontecer Que Deus Abençoar E falar É agora Tudo bem Vai ser bem vindo Lógico Mas a oração em língua Ela serve pra edificar você Só Entendeu E as vezes não tem intérprete Você não entende nada E é meio perigoso isso aí Aposto que o Paulo fala Orou em língua Tem que ter um intérprete Um intérprete Entendeu Pra você Tem aquelas dúvidas Na cabeça da gente Que a gente não entende nada Orar em mistério Orar em línguas Orar na língua dos anjos Como fala Acho que é em romanos Que fala A língua dos anjos Entendeu Você está orando Você está conversando Com Deus Em mistério Na língua dos anjos Meu Deus É muito complicado Então eu não gosto De criticar Não gosto De censurar Só que eu Eu particularmente Ainda não oro em língua Tô gravando um vídeo aí Tô falando Não ore em línguas Sou batizado no Espírito Santo Claro que sou Entendeu À medida que eu desci As águas do batismo Aceitei a Jesus Como meu Senhor e Salvador Claro que eu já fui batizado Até no Espírito Santo sim Claro que fui Agora só que Os dons vêm Alguns Deus deu O dom de curar O dom de profecia O dom de Diversos dons Entendeu Então eu não vou forçar não Deixo na mão de Deus Entendeu Só que eu não quero Que me força nada não Deixa acontecer Eu passei 50 anos fora Dos caminhos do Senhor 50 anos Na gandaia Na bandaleira No forró Nos bailes Que hoje é balada Para os jovens Passei tão fora Sabe Tão fora Agora que eu resolvi mesmo Entregar minha vida Para o Senhor Jesus Cristo Agora que eu resolvi Entregar minha vida Para o Senhor Jesus Cristo Tô na Assembleia de Deus Ministério do Belém Aceitei a Jesus Como meu Senhor e Salvador Ele transformou minha vida Uma maravilha Fui católico 10 anos Agora sou evangélico Sou irmão em Cristo Jesus Na Assembleia de Deus Aí o que acontece Agora eu tenho que Começar a aceitar Tudo que me impõe Não, não, não Não é nada disso não Aceitei a Jesus Cristo Acho que eu já aceitei tudo Aceitei ao Senhor Deus O meu Deus Deus de Abraão Isaac, Jacó Moisés, Daniel Davi De José O Deus de Malaquias Deus de todos Todos os profetas Aceitei ao Senhor Jesus Cristo Que é o Filho de Deus O Filho de Deus Que deu sua vida Naquela cruz Para nos salvar Inclusive salvar a mim também Que sou terrivelmente pecador Então o Senhor Jesus Ele me salvou Eu tenho muito que agradecer Tenho que fazer Tenho que fazer a minha parte Agora A medida que o Senhor Vai me dando Os dons A medida que o Senhor Vai me inspirando Vai me dando condição De fazer Tudo que eu tenho que fazer Com autorização dele E com a bênção Do Senhor Jesus Cristo Aí sim A medida de que Eu aceitei Adeus Pai Adeus Filho Eu aceitei também O Espírito Santo Em minha vida Poxa vida Eu não sou batizado No Espírito Santo Claro que eu sou Eu aceitei O Espírito Santo Em minha vida Claro eu aceitei O Espírito Santo Porque o Consolador Foi o Senhor Jesus Subiu ao céu E falou Não vou deixar vocês órfãos Enviarei a vocês O Espírito Santo E Ele cuidará de vós O Espírito Santo Que está cuidando da gente hoje Deus Pai cuida Deus Filho cuida Mas o Espírito Santo Está também cuidando da gente Aqui nessa terra Entendeu É mais ou menos assim Entendeu E nós temos que entender isso Agora a imposição De muitas igrejas Aí fica meio Fica meio Meio chato Sei lá Mas para a glória de Deus O importante é A gente não pode nem criticar Porque a palavra de Deus fala Quem é por mim É por mim Quem não é por mim É contra mim Então eu tenho muito Eu tomo muito cuidado com isso Tô muito cuidado Porque eu não quero Cometer pecado Errar em falar certas palavras Entendeu Eu só estou falando de mim Porque eu andei tão terrivelmente No mundo Fazendo um monte de bagunça Shows com Até com Grupos famosos A gente fazia show Show de forró mesmo Show de Eu fazia baile com banda E tudo Show de forró Fazia tudo com Cantores famosos Até na Globo Passou esses cantores E tudo aí Que eu fazia show com eles Fazia abertura de show Deles Depois eles entravam E o que aconteceu Eu não E só que isso aí Não me transformou em nada Não me ajudou em nada Aliás Só me deixou Me levou para baixo A gente se engana muito Entendeu Mas o que acontece O que acontece é o seguinte Que o Senhor transformou a minha vida Eu aceitei ao Senhor Jesus Como meu Senhor e Salvador Então eu acho que É o que eu estou fazendo Minha parte Jesus Cristo Ele é o nosso Senhor Ele é o nosso Salvador Foi Ele que morreu Naquela cruz Ele deu sua vida Ele deu sua vida Para nos salvar E isto é super importante Porque Hoje nós temos Um canal de bênçãos Um canal que pode nos levar Até ao Senhor Nosso Deus Que é o Senhor Jesus Cristo Se você pecou Você está Todo atrapalhado Na sua vida E não sabe o que fazer Você entrega a sua vida Para Jesus Jesus pode te salvar Ele pode te dar Ele pode te dar O que você precisa Porque o Senhor Jesus Ele deu sua vida Ele nos salvou Mas como eu estava falando Nosso programa É um programa especial De rádio E como nós já estamos Aqui com 24 minutos E 38 Mais um pouquinho Nós vamos rapidinho Para o intervalo Volte já Fica aí Sai daí Tá bom Você está ouvindo O programa Palavras de Esperança Jesus Cristo Está Voltando Ok Estamos de volta Aqui junto com vocês Seu amigo Irmão em Cristo Jesus Lanter Lins Trazendo para você Palavras de bênção Meu amado irmão Você não Precisa ouvir mais Essas coisas mundanas Não viu É você liga a televisão Olha só Hoje em dia Estou empurrando música Em todo mundo Cada musiquinha Ridícula né Estou empurrando no povo Aí o povo está Está ouvindo Essas tranqueiras né Mas meu amado irmão Mude seu modo de ser Mude seu modo de agir Ouça as coisas de Deus Isso aí não vai te trazer felicidade não Aliás vai se brincar Ainda vai atrapalhar a sua vida Tá bom É ideologia de gênero É homem casando com homem Mulher casando com mulher Falar nisso Você viu a parada aí Como é que foi Essa parada LGBT Que essas coisas Eu não gosto nem de me meter não Mas É Com tanto Como estava cheia Aquela avenida paulista né Meu Deus do céu viu Gente Deus não se agrada disso não hein Olha cuidado hein Cuidado que Quando Deus pesar a mão O negócio vai ficar feio hein Por isso que o Brasil Está passando Tudo que está passando Tudo isso aí que está passando Por falta de Obediência a Deus Os homens não obedecem mais a Deus Os homens Está pior do que Sodoma e Gomorra Que no Sodoma e Gomorra Acho que não tinha casamento Eu nunca vi falar de casamento Em Sodoma e Gomorra Mas nos nossos dias Atuais tem entendeu Então tem que tomar muito cuidado Gente Porque a mão de Deus É pesada viu Quando Deus não se agrada Dessas coisas Pode pesar Bom Mas O nosso ideal Com o nosso programa de rádio Hoje não é para falar disso não Não quero falar disso não Que essas coisas não agradam A ninguém né A ninguém Só agradam essas pessoas Que participam dessas coisas aí Mas o problema é que Tudo bem Ficam nao de vocês Mas não fiquem empurrando Nos outros isso aí não Pelo amor de Deus Empurrando nos outros isso aí Ah não Não quero saber disso não Nem gosto Nem quero Não acho legal E pronto Entendeu Porque Para mim Deus Ele Ele abomina essas coisas Então Para mim não tem valor nenhum Eu não gosto Jesus Cristo É o nosso Deus Existem muitos pensamentos Por este mundo afora A respeito de quem é Jesus Cristo Muitos dizem que ele foi Um profeta de Deus Ou seja Um porta voz Da mensagem do Senhor Aos homens Outros dizem que ele foi Um revolucionário Por causa da sua mensagem Bem diferente dos discursos da época E ainda temos Os que dizem que ele foi apenas Alguém que buscou mudar Sua sociedade Mas falhou Olha só né Pois foi crucificado Opiniões a parte O único lugar capaz de nos Fornecer informações Fidedignas sobre Jesus É a Bíblia A palavra de Deus A Bíblia A palavra de Deus Principalmente os relatos daqueles Que conviveram com Cristo Aqueles que conviveram com Cristo Foram escrever os evangelhos É bem interessante notar Que este registro Tudo que está registrado na Bíblia Um diálogo entre Jesus e seus discípulos Exatamente sobre quem ele era Ele questiona seus discípulos Indo Jesus para os lados da cesareia Da cesareia de Filipe Perguntou a seus discípulos Quem diz o povo ser o filho do homem? Está em Mateus 16, 13 A resposta das pessoas é bem parecida Com o tipo de resposta que Vemos hoje Vemos hoje em dias É sobre Jesus Cristo E eles responderam Uns dizem que tu és João Batista Outro dizem que tu és Elias E outro Jeremias Ou algum dos profetas Dizem que tu és Mateus 16, 14 Ou seja, as pessoas estavam confusas Sobre quem ele era Muitos tinham suas opiniões E a voz do povo Não era a voz de Deus Com certeza Pois todos estavam errados Jesus então questiona Seus discípulos a respeito De quem eles falavam Que ele era A resposta de Pedro A resposta de Pedro nos dá o caminho Para respondermos quem é Jesus Cristo Pois o próprio Jesus diz Que a resposta de Pedro era verdadeira E vinha de Deus Respondendo Simão Pedro Disse tu és o Cristo O filho do Deus vivo Então Jesus lhe afirmou Bem-aventurado És Simão Simão Barjonas Que era o nome de Pedro Porque não foi carne e sangue Que te revelaram Mas meu Pai Que está nos céus Mateus 16 De 16 a 17 Partindo da confissão de Pedro Gostaria de uma forma simples Apresentar quem é Cristo De verdade Jesus Cristo Aliás Jesus no Antigo Testamento Muitos profetas Profetizaram a vinda De um Messias Escrevemos aqui Tempos atrás Também Que no nosso programa A gente estava escrevendo e falando Sobre Os textos De todos os Que profetizavam A vinda do Messias A vinda de Jesus Cristo A palavra Messias Em hebraico Significa ungido Cristo na língua grega Também significa ungido Messias E Cristo Significam a mesma coisa Mas o que é O ungido O que é ungido As pessoas perguntam Alguém ungido É alguém escolhido por Deus Para uma missão especial Esse escolhido Era consagrado por Deus A realizar uma missão E Para Jesus Realizar essa missão Daí Jesus Ser chamado Por isso que Jesus É chamado De Cristo Ungido Mas qual era A missão especial De Jesus Jesus tinha uma missão Ele veio Ele desceu do céu Ele estava no início Do mundo Lá Deus Pai Deus Filho Que é Jesus Cristo E Deus Espírito Santo E Jesus tinha uma missão Essa era a missão De Jesus Ser o nosso Salvador Somente alguém Sem pecado Sem mancha Sem imperfeições Imperfeições Poderiam se sacrificar Em lugar de pecadores E dar-lhes salvação Por isso Jesus É o Salvador Daqueles que creem nele Está vendo? Jesus é o Salvador Daqueles que creem nele Foi o que o evangelista Lucas registra Quando Do nascimento de Jesus É que hoje Vos nasceu Na cidade de Davi O Salvador Que é Cristo O Senhor Está em Lucas 2.11 Jesus é o Senhor Quando Pedro Identifica Jesus Como o Filho Do Deus vivo Está apontando Para a divindade E domínio de Cristo Sobre todas as coisas A palavra Senhor Na língua grega Quer dizer Dono Vários dos apóstolos Referiam-se a Jesus Como o Senhor Ou seja O dono de todas as coisas O que incluía Suas vidas Também incluía A vida dos discípulos As suas vidas E fé Por isso chamavam-se A si mesmo De servos dele Paulo Servo de Jesus Cristo Lembra das cartas de Paulo? Tudo assim Chamado para ser apóstolo Separado para o Evangelho De Deus Romanos 1.1 Mas Paulo Era realmente Um apóstolo Verdadeiro Porque foi consagrado Por Cristo Jesus Paulo Servo e apóstolo Do Senhor Jesus Cristo Esse é um apóstolo Verdadeiro Esse de hoje É apóstolo do dinheiro Jesus Jesus Cristo É muito mais Do que você pode pensar Descrever com exatidão Quem é Jesus Cristo Encheria vários E vários livros Aliás Tem um estudo Que falou Assim falando De Jesus Cristo Que bibliotecas Tudo que fosse falar De Jesus Cristo As bibliotecas Jamais Não caberia Tantos livros E também Dos milagres Que Jesus fez Os milagres Todos os milagres A Bíblia Ela mostra Poucos milagres Que Jesus fez Mas todos os milagres Que Jesus fez Ele As bibliotecas Não caberiam Porque foi muita coisa Vou falar um milagre Que é difícil As pessoas até Nem acham na Bíblia Tem um milagre Assim que Jesus Saiu da sinagoga Assim que saiu da sinagoga Pegaram ele Para jogar No precipício Lembra? E Jesus conseguiu Sair no meio deles Foi um milagre Que Jesus fez ali Jesus saiu No meio deles E nem percebeu Como que foi? Jesus tornou-se invisível De acordo com Com a pregação De um pastor Que maravilha, né? Jesus curou um homem Gordo Era gordo Jesus orou Jesus curou esse homem E esse homem ficou magro São milagres Que a gente nem percebe Mão mirrada Ressuscitou mortos Tantos milagres A cura da sogra de Pedro Jesus tocou na esfinge No caixão do jovem Que morreu E ele reviveu Lázaro Na tumba Há quatro dias Lá naquele tempo Provavelmente Quando morriam Ficavam três dias No quarto E enterrava, né? E Jesus Lázaro Vem para fora E Lázaro saiu Todo amarrado Nas faixas lá Mas saiu Foi tantos milagres E outra coisa Jesus chamou Só o nome de Lázaro Porque se Jesus chamasse Morto Vem para fora Um monte já saia Diz que ressuscitou Muito mais ainda De acordo com Os estudiosos da Bíblia As pessoas que estudaram Aqueles tempos Diz que É realmente um milagre E um milagre Que a ciência não explica O milagre que Jesus fez Transformando a água em vinho Esse também foi Sabe? É coisa de estudo Estudo Até a NASA Acho que fez Até um estudo sobre isso Aí Diz que é impossível Só uma pessoa Que tem toda a aprovação De Deus Para fazer isso mesmo Ou seja Só Deus mesmo Pode fazer isso Jesus Cristo Esta é a principal pergunta Que cada um de nós Precisa responder Isto porque a Bíblia É clara Quando nos ensina Que somente aqueles Que entregam Suas vidas A Jesus Cristo Eu tenho como Seu único E suficiente Salvador Serão salvos E passarão a eternidade No céu Entregue sua vida A Jesus Hoje mesmo E ore Ore a ele Arrependa-se Dos seus erros E seja Um discípulo de Jesus Aquilo que eu falei Para você Meu amado irmão Você Jesus ele está De braços abertos Te esperando O que acontece Você acha que Muitas pessoas Hoje em dia Nós temos O Brasil É um país Que tem muitos bandidos Que roubam por nada Matam por nada Tantas famílias sofrem E olha O que acontece Você acha que Deus ele vai Nosso Senhor Salvador Jesus Cristo Vai salvar essas pessoas Esses bandidos Eles vão pagar Por tudo que eles estão Fazendo É triste isso aí Entendeu A gente queria Que não houvesse isso Não tivesse esse tipo De problema Lembra nos tempos de Noé Nos tempos de Noé Também era feia a coisa Viu Era feia a coisa Que Deus mandou Noé fazer a arca Ele fez a arca Demorou para fazer E vai chover E o povo não acreditava Arrependam-se Entrega sua vida Para Deus Parem com isso Mas o povo Não estava nem aí Igual gente A gente está falando Jesus Cristo está voltando Jesus está às portas Jesus está voltando E pode pegar você Do jeito que você está Vivendo aí Sem querer saber de Deus Sabe E não está nem Não está nem aí Para Deus Não quer saber de nada E vai ficar difícil Você acha que Deus Vai salvar você Fala aqui Entregue as suas vidas A Jesus Cristo E o tenha Como seu único E suficiente Salvador Para você ser salvo Sabe E passará a eternidade Ao lado do Senhor No céu O adorando Glorificando Entregue sua vida A Jesus Cristo Hoje mesmo Não espera amanhã não Porque Jesus pode voltar Hoje à noite Ore E se entregue Entregue sua vida Para Ele E ainda mais Arrependa-se dos seus pecados Arrependa-se dos seus erros E seja também Um discípulo de Jesus Lembra o jovem Rico Falou Senhor Como eu faço Para ganhar a vida eterna Jesus falou Obedece aos mandamentos Ele falou Mas Senhor Isso aí eu já tenho feito Eu obedeço todos os mandamentos Jesus falou assim Tudo bem então E Ele faz isso mesmo Porque senão Jesus ia censurá-lo Agora hoje em dia As pessoas falam Eu guardo o mandamento Guardo isso Guardo aquilo Não guardo nada Não tem como Hoje em dia A gente não tem gente Não tem como enganar Deus não Deus é onisciente Onipotente Onipresente Onisciente Ele tem toda a ciência Ele sabe de tudo Onipresente Ele está em todos os lugares Entendeu Onipresente Onisciente Onipotente Ele tem todo o poder As pessoas acham que enganam a Deus Não engana gente Não tem como Entendeu Você não vai conseguir enganar a Deus Não Você está se prejudicando a você mesmo Você fazendo as coisas erradas Achando que está enganando a Deus Você está se enganando a si mesmo Com Deus Não se brinca Tome cuidado Tá bom Tome cuidado É um conselho meu Do seu amigo Irmão em Cristo Jesus Lanterlin Você acha que eu estou fazendo esse vídeo aqui à toa? Não Não estou fazendo essa programação de rádio aqui Esse vídeo à toa não gente Eu quero conscientizar você Deixar você A par das coisas que podem acontecer Tem gente Meu Deus do céu Eu vejo tanta coisa errada Eu não sou certo não Desculpa meu amado irmão Não sou certinho de tudo não Nada disso Meu Deus Já falei anteriormente nessa programação Que eu tremendamente sou um pecador Peco de pra caramba Entendeu Eu sou um pecador Mas eu tenho a consciência de chegar aos pés do Senhor Pedir perdão E que o Senhor sabe Me procurar me corrigir Para não ficar errando muito naquele mesmo erro Parar com isso Entendeu Pelo que eu fazia Graças a Deus Deus me transformou muito gente Pelo que eu era Deus me transformou muito Por isso que eu falo com você Para com isso Tudo que você O Espírito Santo ele vai Ele vai Não é eu que vou falar com você Ah você está fazendo coisa errada Não É o Espírito Santo de Deus À medida que você aceita o Senhor Jesus Cristo Como o Senhor e Salvador Aceita Deus e o Espírito Santo O Espírito Santo ele é o nosso consolador Que Jesus enviou Ele vai estar nos corrigindo Os nossos erros Você faz as coisas erradas Agora você nem sente Eu era cego gente Eu era cego no mundão Era cego A mesma coisa que eu falo para você Você não sente O que você está fazendo Quando você Você está cego no mundão Eu era assim Eu não estou te censurando Não estou julgando você não É porque eu era assim Entendeu Eu era assim Mas à medida que eu aceitei Jesus Cristo Os meus olhos foram abertos Tanta coisa que eu fazia Roda de piada Palavras torpes Muita coisa Meu Deus do céu Me corrigindo Entendeu O Senhor Jesus O Espírito Santo Vai corrigindo a gente Não sei se você É uma dessas pessoas Que tem dificuldades A entender a Bíblia Eu já fui E sofri muito Mas não me dei por vencido Não me deixei ser derrotado Pelos inimigos E você Como anda a sua leitura da Bíblia Você está lendo a Bíblia É importante você ler a Bíblia No seu entendimento Que tal melhorar A nossa área A área da nossa vida Na sua vida A nossa área espiritual Aprendendo e a entender Os assuntos da Bíblia De forma simples e rápida Ajudando Por quem já superou As mesmas dificuldades Que você enfrenta Por isso que eu falo Você Você Às vezes você Como que eu posso falar Às vezes você Está até se interessando Em ler a Bíblia Quer ler Quer conhecer É a melhor coisa Que você faz na sua vida Por que? Às vezes você vai na igreja E o pastor prega lá Mas às vezes grita mais Do que prega Porque Meu Deus do céu Nem sempre a gente está preparado Para ficar ouvindo grito Eu mesmo Meu Deus Eu grito Eu já fico meio Eu vi um pastor Que é só gritar Meu Deus E a pastor, né? Poxa vida Gente, eu não gosto De censurar pastores não Porque Não posso nem fazer isso Que eu sou irmão Sou só irmão Sou nada Nem cooperador Mas às vezes Poxa Um evangelho bem entendido É um evangelho De ensino, né? Um evangelho de ensino Depende, né? Mas tem igreja Que é só grito Só grito Ah, não gosto não Eu gosto de ter O entendimento da palavra Por isso que eu falo Para você Você que não é Crente Você que não conhece O Senhor Jesus Cristo E quer entregar sua vida A Jesus Agora Nesse momento Mediante essas palavras Que eu estou falando Para você Não perca tempo Cuidado Meu amado irmão Não perca tempo Não deixe passar a sua salvação Não perca a sua salvação Só Jesus Só Jesus pode te dar salvação Ele morreu por isso Ele morreu para te dar a salvação Você pode ser quem for Ah, mas eu tenho muitos pecados Eu já fiz milhares de coisas erradas na minha vida Eu já fui Eu já fui até traficante Vou falar por alto logo Fui traficante Já fui bandido Já matei Já roubei Já fiz miséria Já fiz tudo Aliás Minha vida É toda errada Então É para você Que eu estou trazendo essa palavra É para você Que eu estou trazendo essa mensagem É para você Que não conhece a Jesus Cristo Então Para Reflita na sua vida Eu peço que você faça uma reflexão Na sua vida Como está a sua vida perante Deus Aí você fala Ah, mas eu já fiz tudo isso Eu não tenho mais jeito Não tem 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 jeito sim Hoje em dia tem jeito até para a morte Sabia? Até para a morte tem jeito Porque Jesus Cristo Ele que te dá a vida Ele que dá a vida Você o aceitou Você um dia vai ressuscitar É, a palavra de Deus Ela fala isso Um dia você vai ressuscitar Se você aceitou a Jesus Cristo Como seu Senhor e Salvador Se você se arrependeu dos seus pecados Se você entregou sua vida para Deus Mas de coração mesmo Sincero Não fazer como certas pessoas Que não entregam a vida para Deus Depois já estava na gandaia de novo Não Mas se você foi sincero com Deus Deus vai te salvar É, Deus vai te salvar E você vai aceitar ao Senhor Jesus Como Senhor e Salvador Da sua vida E vai ser um discípulo Para você conhecer Voltando a palavra da Bíblia Para você conhecer Tenha uma Bíblia na sua casa Leia a Bíblia Comece devagarzinho Um capítulo Capítulo É um capítulo Uma página O que você quiser Comece no Gênesis Para você entender O que Deus fez pela humanidade E o que Deus continua fazendo Até do Gênesis Até chegar No livro de Malaquias Depois tem o livro De Mateus Aí você vai continuando Mateus Até o Apocalipse Você vai entender Pede entendimento Para Deus Pede entendimento Para o Espírito Santo Que você vai ver Pede o Senhor Jesus Ele vai te ajudar Nessa missão Então o que eu estou falando Para você Para você conhecer A Deus Para você conhecer Ao Senhor Jesus Cristo E para você conhecer O Espírito Santo Você tem que ter A palavra de Deus Na sua mão Você tem que ter Porque senão Você vai ouvir de outros Você quer ouvir direto Da fonte Ou quer ouvir de outros Melhor ouvir da fonte Na verdade Então você tem uma Bíblia Tantas Bíblias boas Aí Compre uma Bíblia boa Cuidado para você Não comprar uma Bíblia errada Hoje em dia Tem Todo tipo de pastores Lançam Bíblia Não compre essas Bíblias Não Vá numa casa Publicadora Das Assembleias de Deus De outras Outras Igrejas Presbiteriana Batista Até Da Adventista Tem Uma Bíblia boa A Bíblia de Jerusalém É boa também Na Igreja Católica Tem um monte de Bíblia Bíblia de estudo Revista atualizada JFA Que é João Ferreira de Almeida Tem um Bíblia boa Gente Então compra uma Bíblia Para você Entrega o seu caminho Para Deus Entrega hoje Que amanhã pode ser tarde Jesus está voltando Ele está voltando E ele está de braços abertos Para te salvar Ou você vai ficar Nesse mundo perdido Tem tantas parábolas Parábolas das dez virgens Que Jesus fala No livro do Apocalipse Fala Que o Senhor está voltando A revelação de João Tanta coisa Sabe meu amado irmão Então desprepara-te Não perca tempo não O meu conselho Do seu amigo Lanterlings Irmão em Cristo Jesus É que você tenha uma Bíblia Conheça Jesus Cristo Conheça Deus Conheça o Espírito Santo Vá para uma igreja séria Procura uma Assembleia de Deus Uma Batista Uma Metodista Uma Até uma igreja Adventista Se você se sentir bem Na igreja Católica Vá para a igreja Católica Também Tá bom É você É você e Deus É você e Deus Entendeu É você Não olha para o lado Não vê O que teu irmão está fazendo Não vai ver a roupa de ninguém Não liga para ninguém Só para o Senhor Jesus Cristo Esse é o objetivo Esse é o ideal Porque Deus vai te conduzir Entendeu É Deus que vai estar com você Ele vai te conduzir Meu amado irmão Perca tempo não Porque Jesus está voltando Jesus ele deu sua vida Morreu naquela cruz Por mim Por você E por todos nós Por toda a humanidade Jesus ele sofreu Por toda a humanidade Para salvar Toda a humanidade Aqueles que realmente O querem Aceitar Como Senhor e Salvador Serão salvos Não sou eu que estou falando É a palavra A palavra de Deus É a Bíblia que nos diz isso Eu vou falar para você Oh irmão Vem Você vai ser salvo Eu vou falar para você Você vai ser salvo Não Não vai Porque se você não aceitar Ao Senhor Jesus Como Senhor e Salvador Largar o pecado Buscar a santidade Temos que fazer isso Nós não somos santos Somos pecadores Deus sabe disso Deus entende Ele sabe de tudo E não buscarmos a santidade Não aceitarmos ao Senhor Jesus Ao nosso Deus E ao Espírito Santo A gente não vai ser salvo não Não se engane Não vai ser salvo Então o que eu falo para você É o seguinte Aceite Procure A seguir é o Senhor Procure obedecer Vai para a igreja Vai ouvir a palavra de Deus Vamos caminhar junto com os irmãos Ou seja Você vai virar um crente Você vai virar um crente Em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Você vai ver o que Deus vai fazer Pela sua vida Então o que eu quero Deixar essa mensagem para você No próximo vídeo Também a gente vai falar Do Espírito Santo É porque já está grande Já está terminando o programa Nós também vamos Apresentar para você O Espírito Santo Está bom Porque sem o Espírito Santo Também não somos nada No início Estava Deus Deus Pai Deus Filho E Deus Espírito Santo Criou o homem E falou assim Façamos o homem Conforme a nossa imagem E a nossa semelhança Não foi isso? Então por isso que eu falo Pegue uma Compre uma Bíblia Se você não tem dinheiro Para comprar uma Bíblia Vai numa igreja E pede para o pastor Pastor me dá uma Bíblia Eu estou tão interessado Em conhecer a palavra de Deus E aceitar Jesus Como meu Senhor e Salvador A igreja também Precisa sair Precisa ir para pregar Para quem não conhece A Deus Gente vamos sair da igreja Vamos Nos outros dias Vamos pregar a palavra de Deus Para quem não conhece O mundo está carente Você vê a greve dos caminhoneiros Aí Dez dias Meu Deus Isso é um sofrimento Muitos Animais morreram Tem tanta coisa Que esconderam Até Que nem mostraram Mas é terrível Isso aí não Não agrada a Deus Não agrada a Deus Essas coisas Lógico Todo mundo tem que Reivindicar Sabe Eu não quero Nem me meter Nesse assunto Mas as pessoas Lógico Tem que reivindicar Porque também está Um abuso danado Hoje em dia Só quem tem dinheiro Mesmo é só político O povo está sofrendo O povo está No pé de frango É verdade Ovo e pé de frango Porque o povo Porque o povo não tem Não tem mais nada É a injustiça social Você acha que Deus Vai deixar essas coisas Baratas Não Deus também Ele está agindo Ao seu tempo Deus não atrasa E nem adianta Ele chega na hora certa Por isso que eu estou falando Prepare-te Porque o Senhor Jesus Está voltando na hora certa Espero que vocês Tenham se preparado O aceite como Senhor e Salvador Para você estar junto com Deus Estar junto com o povo de Deus Está bom E que se Deus abençoa Sua vida aí Que para que Deus abençoe Sua vida E você tenha Assim uma vida Eterna com Deus Lá no céu Você não gosta de igreja? Lá no céu É uma igreja É uma assembleia Lá É uma igreja É todo mundo lá No céu Adorando a Deus Morrer Ressuscitar E for para o céu Vai estar lá Adorando a Deus É Adorando a Deus Adorando ao Senhor Jesus Cristo E ao Espírito Santo Então Se você não gosta de igreja Aqui Então Nem adianta você querer ir para o céu Porque lá é assim Lá é uma maravilha É Lá no céu É uma maravilha Passarão os céus E a terra Mas as minhas palavras Jamais passarão A palavra de Deus não passa Tem a palavra de Deus Na sua mão Chegamos aí A 50 minutos Ou mais um pouquinho Por causa da introdução Do nosso programa E eu vou ficando por aqui Gente Um grande abraço Espero que você Que essas palavras Tenham penetrado Dentro do seu coração Você que não conhece a Deus Que conhece ao Senhor Jesus Não conhece o Espírito Santo Aceite-o Aceite-o Eu estava vendo o pastor Pregando só sobre o Espírito Santo Ele falou Sem o Espírito Santo Eu não vivo Ninguém vive Sem o Espírito Santo Então Que você possa aceitar Ao Senhor Jesus Como o Senhor e Salvador Da sua vida Entregar sua vida Para Jesus Deixar que o Espírito Santo Conduza a sua vida Deixar que Deus Trabalhe na sua vida E que você seja salvo É o nosso desejo É o desejo da nossa comunidade É o meu desejo Por isso que eu estou aqui Fazendo esse vídeo Para você Espero que tenha Bastante visualizações Também esse vídeo Você passa Para quem não conhece A Jesus Cristo Eu quero que você passe Para quem não conhece A Deus Porque Para comunidades evangélicas Precisamos pregar o Evangelho Para quem não conhece Precisamos salvar vidas Salvo a sua Que legal Que bom Maravilhoso Deus abençoe Mas vamos salvar outras vidas Meu Deus O que eu peço para Deus É isso aí Que Ele me dê condição Me dê total condição De levar o Evangelho Adiante Para pessoas que não conhecem A Deus Assim Com um modo De poder explicar Para você Sobre Jesus Cristo Quem é Jesus Cristo Quem é Deus E quem é o Espírito Santo E o que Ele pode fazer Na sua vida O que Ele pode Te abençoar Que o nosso Deus Nosso grandioso Deus Possa abençoar A sua casa A sua família A sua vida Todos os seus familiares Sua esposa Seus filhos E também O seu esposo Para você Mulher que está ouvindo Que Deus possa trazer bênção Gente para de ouvir Essas emissoras de televisão Que só trazem Coisa ruim Para dentro de nossa casa Tá bom Então Que Deus possa abençoar você Que Deus possa abençoar Toda a sua família E que você continue aqui comigo Ouvindo sempre o nosso programa Palavras de esperança Jesus Cristo Está voltando É E está voltando mesmo Viu Então que você possa Ficar aí na santa e gloriosa Paz do Senhor E salvador Jesus Cristo Vamos anunciar o Evangelho E de adiante Assim como o Senhor Jesus pediu Ele ordenou Ele não pediu Ele ordenou E de por todo mundo E pregar o Evangelho A toda criatura Quem crer E for batizado Será salvo Mas quem não crer Será condenado A palavra de Jesus Que foi essa Pegue sua Bíblia Confira Vem junto comigo Tá bom gente Olha um grande abraço Que Deus abençoe a todos E até o nosso próximo programa Palavras de esperança Jesus Cristo Está voltando Tchau gente Um grande abraço E até o próximo Compartilhe esse vídeo Compartilhe Nos ajude Ajuda a nossa comunidade Tá bom Tchau tchau Um grande abraço Fiquem com Deus